Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luisa Bernardo, do Instagram Maria Luisa Crocheteria. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o tapete da frente do vaso do jogo de banheiro modelo Stella. Fica um conjunto muito lindo e eu amei a combinação de cores que eu fiz para este jogo. E para essa aula, nós vamos precisar de tesoura, agulha 3,5, vou utilizar o barroco Maxcolor número 6, cor 3402, que é o vermelho círculo, vou utilizar o barroco Maxcolor número 6, que é a cor 7603, que é a castor, e também vou utilizar o barroco natural número 6. O barroco natural é o mesmo que um fio cru, ok? Caso você não saiba. Algumas dicas são, o meu ponto ele é bem frouxo, então as minhas peças têm tendência a ser maiores. Eu deixo sempre aqui na descrição o tamanho que ficou a minha peça e também a quantidade de fio que eu gastei. Então, como o meu ponto é um ponto maior, eu vou gastar um pouco mais de fio, então o tamanho pode ser diferente do seu, se o seu fio, se o seu ponto tiver uma tensão mais apertada. Se o seu ponto tiver uma tensão mais apertada e quer que seja um ponto mais frouxo, usa uma agulha um pouco maior. Eu uso 3,5, você pode usar uma 4,0. Vai dar um resultado com um ponto mais frouxinho. E também, a diferença é que o fio 100% algodão, ele deixa a peça mais maleável, ou seja, fica realmente uma peça maior. Então, se você trabalhar com barbante, você vai ter sim uma peça menor, devido a ser um fio mais firme, ok? Dito isso, passado a lista de materiais, na descrição também vai estar escrito certinho a quantidade de material que eu utilizei e o tamanho da minha peça, ok? O tamanho que eu deixo aqui na descrição da minha peça é daqui da ponta do bico até essa parte, ok? E também deixo a parte do encaixe separada, só pra você ter uma noção. Vamos assistir a nossa aula? Mas antes de assistir, já não se esquece! Curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram. Vou iniciar a minha peça fazendo 23 correntes. Então, eu faço a laçada inicial. Essa laçada, eu não conto como a primeira corrente. Vou começar a contar agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Terminei as minhas 23 correntes. Vou fazer mais uma, duas, três. Conta como o primeiro ponto alto. Laço a minha agulha. A partir da agulha, eu conto uma, duas, três, quatro. E na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Ficou três pontos altos aqui. Uma corrente. Pulo uma corrente na base. E prendo o meu ponto na próxima corrente. Faço três pontos altos. Um do lado do outro. Um em cada ponto. Ó. Separo com uma corrente. E, novamente, bloquinho de três pontos altos. Um em cada ponto. Vou fazer assim por toda a minha correntinha, até o fim. Fiz até o fim das minhas correntinhas, ó. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Agora, eu vou virar pra trabalhar deste lado. Desse lado, vai ser sempre a mesma coisa deste. E aqui, nessa ponta, será sempre a mesma coisa que eu fizer nessa ponta. Então, eu faço um, dois, três correntes. Laço a minha agulha. E prendo nesse último ponto. Eu coloco três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três correntes. E no mesmo lugar, eu coloco um ponto. Tá vendo como fez a minha curva? Então, ó. Terminei os meus três pontos. Fiz três correntes no mesmo lugar. Coloquei três pontos altos. Três correntes. E no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto... E no próximo ponto, um ponto alto. Agora, você continua. Da mesma forma que você trabalhou aqui, trabalha aqui. Dessa mesma forma que fez aqui. Você vai fazer aqui na pontinha. Cheguei ao fim da minha carreira. Prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui do primeiro ponto. Vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E no próximo ponto alto, outro baixíssimo. E mais um baixíssimo pra entrar dentro da corrente. Faço um, dois, três correntes. Que é meu primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos. Uma corrente. Mais um. Dois. Três, ó. Uma corrente. Mais um, dois, três. Ó. Cada espacinho, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos separados por uma corrente. Deste lado, a mesma coisa. E vou voltar aqui deste lado. E o que eu fizer aqui, você vai fazer aqui e aqui, ok? Agora, aqui na pontinha, ó. Fiz a minha corrente de separação. Vou entrar nessas três correntes. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Uma, duas correntes. Apenas duas, não mais três. E continua no mesmo lugar. Um. Dois. Três pontos altos. Ok? Ó, como ficou uma curva. Uma corrente, porque tá em cima de um bloquinho de três pontos. E, novamente, a mesma repetição. Três pontos altos. Uma, duas correntes. E um. Dois. Três pontos altos. Três pontos altos. Ó. Tá vendo? Agora, continuo. Uma corrente. E um bloquinho. Terminei mais uma carreira, ó. E agora, eu vou caminhar novamente até o espacinho de uma corrente. Caminho com pontos baixíssimos. De caminho com pontos baixíssimos. Uma, duas, três correntes. Dois e três pontos altos, contando com as três correntes. Sempre que eu começo essa carreira, eu começo dessa forma. Eu tenho que estar dentro de uma correntinha que fica entre um bloquinho e outro. Uma corrente, vou fazer meus bloquinhos até chegar na ponta. bloquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente. Ó. Fiz os meus bloquinhos. Cheguei agora na ponta. Agora, a ponta é a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. e também vou fazer na próxima carreira, que é três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Uma corrente de separação e um bloquinho. Uma corrente de separação e agora é uma ponta, que é três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Ó. Tá vendo como vai ficando? Laterais com bloquinhos separados por uma corrente. E aqui na curva, sempre esses dois ladinhos, vai ser esses, essa repetição, ó. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Aqui vai seguindo de forma normal, que é um bloquinho, uma corrente, um bloquinho, uma corrente. Conforme aumenta a carreira, aumenta o número de bloquinhos e correntes entre essas duas repetições de lateral, ok? Eu vou terminar essa repetição, essa na minha carreira inteira. E daí, vou finalizar a terceira carreira em vermelho. E a quarta carreira, eu vou fazer igual da forma que eu tô fazendo, porém, vou fazer em marrom, ok? Só vou trocar o meu fio do vermelho pro marrom. Estou chegando no fim de mais uma carreira, ó. Terminei a minha corrente e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Eu já vou fazendo nó em cada cor que eu terminar, porque tem bastante troca de cores. Então, pra não ficar muito no final, muito nó pra fazer. Então, como eu faço nó? Eu separo o meu fio em duas partes, passo o próximo dele em algum ponto e puxo um pedaço do fio e faço três nós. Dois mais frouxos e o último bem apertado, ó. Do outro, a mesma coisa. Passo dentro de um fio próximo e faço um, dois, três. Assim, não fica aquele tanto de fio no final da sua peça pra fazer os nós. Se você não quiser, pode fazer no fim também, não tem problema. Ó, então fizemos até agora. Três carreiras em vermelho e uma em marrom, ok? Agora, nós vamos fazer com o fio cru. Mas antes, eu vou fazer 20 correntes aqui no fio cru e vou cortar. Por quê? Porque depois nós vamos fazer o encaixe do vaso. Você pode decidir se você vai usar 20 correntes ou 19, ok? Eu vou depois mostrar como fica pra você decidir se você prefere com 20 ou com 19. Tá bom? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Três, vinte correntes, corto meu fio e vou deixar esse tanto, ó, posso desmanchar. É só pra mim saber o tanto, o tamanho, né? Que eu vou utilizar depois. Esse tanto vai ficar separadinho. Agora, eu vou trabalhar com o fio cru na minha peça. vou amarrar aqui na pontinha. Vou entrar aqui e meu primeiro ponto, ó, um, dois, três. três correntes, que é meu primeiro ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo espaço de separação e faço um bloquinho. Essa lateral eu vou continuar trabalhando como eu já trabalhava, tá? Ó, uma corrente e um bloquinho. Já fiz isso nas outras carreiras, ó, tá vendo? A mesma coisa. Uma corrente, um bloquinho, uma corrente, um bloquinho, até chegar aqui, ok? Cheguei aqui na minha ponta, ó, na minha curva. Agora, eu vou começar, antes de entrar na minha curva, vou fazer duas correntes. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntes, um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntes, no próximo espaço. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntes, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de quatro correntes. Agora, eu faço uma, duas correntes e volto a trabalhar normal, como eu já havia trabalhado do outro lado. Um bloquinho de três pontos altos separados por uma corrente. Um, dois, três, ó. E vou continuar desta forma aqui. Estou chegando aqui no fim, ó, fiz a minha última corrente e aqui dentro faço meu último ponto alto. Agora, nós trabalhamos, é, virando a peça. Do lado certo, do lado ao contrário. Do lado certo, do lado ao contrário. E faço uma, duas, três correntes, que é meu primeiro ponto alto. E aqui dentro da primeira corrente, eu faço mais dois pontos altos. Ficou meu primeiro bloquinho. Um, dois, três. Ó, tá vendo? Continuo da mesma forma até chegar na minha curva, ok? Cheguei aqui, ó, antes das duas correntinhas. E aqui eu faço uma corrente e um ponto alto no último ponto das três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Ó, porque essa repetição é apenas na lateral. Então, é daqui, aqui, ok? Ó. Dessa forma, ó, que eu comecei aqui, agora tá aqui. Ok? E dessa forma que eu comecei aqui, vai terminar aqui. Ou seja, com dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cima do ponto. Tá vendo? Tá vendo? Na próxima carreira você vai entender certinho, ok? Ó, uma, duas correntes. Agora, eu vou fazer aumentos e eu tenho que decidir o mesmo lado sempre para fazer o aumento. Você pode fazer aqui nesses dois pontos ou aqui. Independente serão sempre no mesmo lugar. Aumento em cima de aumento. Só que de um lado o seu aumento vai estar no começo e quando você trabalha do outro lado vai estar no final, ok? Ó, então, agora eu vou fazer o meu aumento nesse primeiro ponto. Porque se quando você virar a peça e for fazer o aumento no primeiro ponto, que é dois pontos altos juntos, ele já não vai ficar no mesmo lugar. Deve ficar um aumento aqui, outro aqui. Um aqui, uma, outro ali. Porque vira carreira, vira o lado da peça. Tá vendo? Ó, fiz dois pontos altos no primeiro ponto. E no restante, um ponto alto em cima de cada ponto. Então, aqui embaixo tinha quatro. Agora, tem cinco. Na próxima carreira vai ter seis, depois sete. Cada carreira vai ter um aumento neste mesmo ponto. Duas correntes de separação, ó. Dois pontos altos no primeiro. Um, dois, três. Fiz os meus cinco bloquinhos, ó. Separados por duas correntes. Agora, fiz as minhas duas correntes. Para terminar a minha curva. Venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no espaço. e primeiro bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, um bloquinho. Vou fazer assim até o fim da carreira. Bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. dois pontos altos. Cheguei aqui no fim, ó. Agora, eu faço uma, duas, dois pontos altos. E o último vai ser sempre na terceira correntinha, ó. Tá vendo? Ó, que é a mesma forma que eu fiz aqui, ó. Agora, eu viro a minha peça e vou começar da mesma forma que eu comecei aqui. que era três correntes, uma corrente de separação e vou no próximo espaço de uma corrente e faço um bloquinho. Tá vendo? Uma corrente, um bloquinho, vou fazer isso até o fim desta lateral. Estou chegando aqui no final da lateral, ó. Cheguei aqui no último, ó. Um, dois, e o meu ponto alto é em cima do ponto alto, o último do bloquinho. Tá vendo, ó, como é uma repetição? Quando termina com um bloquinho, a próxima carreira vai terminar com um espaço. espaço. Quando termina com um espaço, a próxima carreira vai ser com um bloquinho. Tá bom, ó? E é sempre dessa forma em qualquer uma das laterais, ó. ou começa com três correntes e mais uma que é a separação, ou começa com um ponto, ou termina aqui, ó, com dois pontos altos e um ponto alto na corrente. Sempre assim. Sempre assim. E aqui, ó, sempre uma, duas correntes e agora vou começar os meus aumentos da laterais. Tá vendo que agora o aumento não tá mais aqui? E o aumento está aqui, ó, no último. Como eu falei, de um lado ele vai ser primeiro, do outro lado ele vai ser o último, ó. Então, agora vai ser o último ponto que vai ter aumento, ó. Dois, três, quatro, cinco, e esse tem mais um que é o aumento. Seis. Dois. Tá vendo, ó? Aumenta aqui, aumenta aqui. No próximo vai ser o primeiro, vai ser aqui. Porque vai estar assim, ó. Daí começa aqui. Entendeu? Então, pra você olha bem o meu trabalho, pra você entender bem, a gente tá na terceira carreira de fio cru. Nós vamos fazer mais duas, ou seja, a próxima é de bloquinhos aqui, ó. No primeiro, aqui no primeiro e espaço nesse último. E depois termina com espaço no primeiro e bloquinho no último. Ok? E aqui vai aumentando conforme eu já ensinei. Então, tem uma, duas, três, vamos fazer a quarta e a quinta. Ok? Terminei as minhas cinco carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte correntes. Viro a minha peça. E faço mais. Uma, duas, três. Três. A partir da agulha, eu conto uma, duas, três, quatro e boto na quinta, ó. Uma, duas, três, quatro e prendo com ponto alto na quinta corrente. Agora, nós vamos continuar o que a gente já tava fazendo. Três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Ó, esse é o encaixe. Já vou mostrar pra você, se você achar que vinte correntes não ficou bom, você pode fazer com dezenove. Ok? E eu vou fazer com vinte. Porque, pra mim, com dezenove, a minha peça fica mais aberta. Os pezinhos de encaixe. Se o seu ponto for apertado, quem sabe com dezenove fique bom, ó. Aqui tem uma corrente. E aqui já é o espacinho de uma corrente. Se eu fizer com dezenove, não vai ter essa corrente. Eu vou fazer só uma corrente aqui em cima e pular direto pro espacinho. Ok? E com vinte tem essa corrente. De qualquer forma, vou direto pro espacinho. Só é essa diferença de ter uma corrente ou não antes. Mas, ó, pra mim, fica retinho dessa forma. Pra mim, com dezenove, ele fica mais abertinho. Então, eu prefiro assim. Ok? Então, você decide aí o que você acha melhor. E eu vou continuar a fazer, ó, mais duas carreiras da mesma forma que eu já vim trabalhando. Tanto na curva, quanto nas laterais. Aqui, ó, aqui do lado, eu vou prender desse lado, do lado certo, ok? Eu vou prender o meu fio, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Na terceira corrente. Faço um nó. Ó, eu prendo do lado certo, ok? E faço as minhas vinte ou dezenove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E o último ponto. Tá vendo? Então, eu vou contornar toda a minha peça da mesma forma. Quando chegar aqui, ó, aqui eu vou botar o meu bloquinho de três correntes. Três pontos altos, desculpa. Pulo a primeira corrente e continuo fazendo bloquinhos. Um, dois, três. Uma corrente. Um, dois, três. Uma corrente. E a próxima carreira também vai ser repetição. Então, eu vou ter um total de sete carreiras cruas, ok? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Tô na sexta. E a sétima, que também é repetição, vou fazer em crua. Depois eu corto meu fio e faço todos esses nós, ok? Terminei todas as minhas carreiras, ó, minhas sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, como ficou minha curva. Já fiz todos os nós, ó. Agora, eu vou pegar um fio vermelho. Vou amarrar o meu fio na minha terceira corrente. E vou iniciar a mesma repetição que eu estava fazendo por toda a minha lateral. Agora, nós só vamos alterar a curva, ó. Vou continuar com bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente por toda a lateral. E eu volto com vocês quando chegar na curva, ok? Toda a minha lateral está concluída. Agora, vou começar a curva. Vou fazer uma corrente. Nessas duas correntinhas, faço... Três pontos altos. Uma corrente. Pulo o próximo ponto. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos juntos, ó. Uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente. Pulo o próximo ponto. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. E cheguei aqui, onde vai ter o próximo espaço de duas correntes. Aqui, ó. Separei com uma corrente. Três pontos altos. Juntos. Ó. Tá vendo como ficou? Daqui. Aqui, vai ser repetição em todos esses nossos aumentos, ó. Essa repetição aqui. Então, ó. Por toda a nossa curva. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Pulo um ponto. Um ponto alto junto. Um ponto alto sozinho. Dois juntos. Pulo um ponto. Um sozinho. Dois juntos. Um ponto. Eu pulo. Um sozinho. Dois juntos. Pulo um ponto. Cheguei novamente nas duas correntes. Onde é três pontos. Daí, volta pra cá, ó. Tá vendo? Chegou aqui. Volta pra cá. Em todos esses bloquinhos. E quando chegar nessa lateral, é a mesma coisa que esta. Ok? Terminei mais uma carreira, ó. Tá vendo? A minha curva, exatamente como eu falei, dá certinho. Agora, eu já cortei o meu fio. Fiz os meus nós. E eu vou vir agora com o fio marrom. Ó. Aqui no primeiro ponto. Eu tô do lado certo. Agora, eu não preciso estar virando. Ok? Marrei o meu fio. Um, dois, três. E uma corrente. Como a gente já havia feito várias vezes. Ok? Ó. Aqui mesmo, ó. Aqui é um bloquinho cheio. Bloquinho vazio. O próximo é um bloquinho cheio. E continuo fazendo bloquinhos. Agora, eu vou fazer esses bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente por toda a minha peça. Até mesmo aqui na curva, ó. Aqui onde tem separação, é bloquinho agora. Ok? E sempre uma corrente de separação. Ok? E eu vou fazer esse em marrom e vou fazer mais uma carreira igual, sem mudar nada. só que em vermelho. Daí, vai ficar uma carreira vermelha, uma marrom e uma vermelha. Ok? Ó. Tô na marrom. Igual, não muda nada. Ok, gente? Não tem nenhum aumento na curva. É sempre três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Vou fazer os meus. Terminei, ó, as minhas carreiras. Vermelho, marrom e vermelho. Ó como tá ficando a nossa peça, que bonita. Esse vermelho dá um grande destaque com o marrom e com o cru, né? Eu gosto muito. Agora, nós vamos fazer uma carreira que vai ser em cru. Amarro. Amarro aqui. E... Aqui vai começar com um espaço, ó, porque o outro foi um bloquinho. Então, é um, dois, três, um espaço. E um, dois, três. Aqui eu conto como um espaço de uma corrente, ó. Uma corrente, outro bloquinho. Vou fazer alguns só pra explicar como é. Fiz aqui a minha lateral, ó. Tá vendo? E agora eu iria começar a curva. Mas essa lateral é de modo normal, como eu já fiz até agora todas essas carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Essa mesma quantidade vai ter na outra lateral. E na nossa curva, nós vamos aumentar uma correntinha na separação. Então, ao invés de ser uma, será duas correntes e um bloquinho de três pontos altos. E você vai fazer um total de dezenove separações de duas correntes. Ou seja, aqui tem uma, duas, duas separações. Então, nós faltamos fazer dezessete separações. Quando eu fizer as dezenove separações no total com duas correntes. Eu começo a fazer separações de uma corrente que já vai estar na lateral. E vai dar certinho mais 14 separações de uma corrente, ok? Terminei a minha carreira, ó. Deu certinho a minha contagem de separações. 14 naquela lateral, 19 na curva e 14 separações nessa lateral. O primeiro e o último também estão na contagem de 14. Esse daqui, ok? Agora, eu vou virar a minha peça e vou trabalhar apenas pontos altos, ó. Um, dois, três. E ponto alto em cima de cada ponto. Então, onde tem uma corrente é um ponto. Onde tem duas correntes é dois pontos. E onde é ponto alto é ponto em cima de ponto, ok? Então, lá naquelas 19 separações, onde são duas correntes será dois pontos altos. E nos bloquinhos de três pontos altos é ponto em cima de ponto, ok? Ó, como vai ficando, ó. Tá vendo que tinha uma corrente? Foi um só ponto. Aqui. E aqui, ó, será dois pontos altos. E os demais um ponto alto em cima de cada ponto. Terminei a minha carreira, ok? Toda de pontos altos. Agora, eu vou virar a minha peça pro outro lado. E vou fazer uma corrente que conta como um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo e outro ponto baixo. Eu fiquei num total de cinco pontos baixos. Um, contando com a corrente, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco correntes e pulo aqui na nossa base. Um, dois, três, quatro pontos e no quinto eu prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco correntes e um, dois, três, quatro, pula quatro e no quinto eu prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E assim será a repetição da nossa peça por completa até mesmo na curva, ok? Que são cinco correntes, pula quatro na base e prende no quinto ponto com um ponto baixo e faz oito pontos baixos no total, contando com esse que a gente prendeu e segue a sequência. Olha, o último vai ser igual o que a gente começou, será cinco pontos baixos ali no fim, ok? Terminei a minha carreira, ó, de argolas e a minha terminou com quatro pontos baixos e não cinco, ok? Tudo bem se a sua terminar com cinco ou com quatro. Agora eu vou virar a minha peça. E eu vou fazer um ponto baixo, na verdade é uma corrente que conta como um ponto baixo. Na próxima, outro ponto. Lacei a minha agulha e agora aqui dentro da argola eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular o primeiro ponto, pulo o segundo e no terceiro eu prendo com ponto baixo, no próximo, no próximo e no próximo. Quatro pontos baixos. Laço a minha agulha e repito nove pontos altos dentro da argola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo um, dois pontos de base e faço meus quatro pontos baixos. E vai ficando dessa forma. Essa é a repetição por toda a carreira. Nove pontos altos na argola e quatro pontos baixos aqui no meio, deixando sempre dois pontos no começo e dois pontos no final, ok? Estou finalizando aqui a minha carreira, ó, fiz os nove pontos altos, pulo um, dois e termino com um, dois e três pontos baixos. Vira minha peça. Agora, eu vou trabalhar pontos altos novamente, só que agora eu vou começar a fazer os aumentos do nosso bico, ok? Então, no primeiro eu faço um ponto, na verdade é uma corrente que conta como um ponto. Laço a minha agulha, pulo o primeiro ponto, no segundo, um, dois, dois pontos juntos. Faço um, dois pontos separados e dois pontos juntos. Vou pular o primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo no seguinte. Um ponto baixo no seguinte, pulo o próximo ponto baixo, pulo o primeiro ponto alto e no próximo eu faço um, dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Agora, pulo o próximo ponto baixo, ó, tá vendo que ficou um ponto aqui sem trabalhar? Esse eu não vou trabalhar e nem o primeiro, sempre. Agora, pulo o primeiro ponto baixo, no próximo, um, no próximo, outro ponto baixo. Tá vendo que é essa repetição, ó? De novo, pulo o ponto baixo, não trabalho o primeiro ponto alto e no segundo eu começo. Dois juntos, dois sozinhos, dois juntos, dois sozinhos e termina com dois juntos. E daí, continua essa repetição por toda a carreira. Estou chegando aqui no fim da minha carreira, ok? E eu vou finalizar com um ponto baixo aqui nessa última corrente, ó. E já posso cortar o meu fio. Também já vou fazer todos os nós. Mas quero mostrar pra vocês, ó, como ficou certinho. Tá vendo? E também vou terminar a última carreira com o fio vermelho. Vou iniciar o meu vermelho, pegando aqui, ó, na primeira correntinha. E fazendo o meu nó. Prendi o meu fio. Agora, eu vou começar a trabalhar. Eu já vou pegar aqui nesse primeiro ponto. E faço uma corrente. Um ponto baixo, na verdade. E continuo fazendo pontos baixos, até chegar naqueles dois pontos juntos do meio. Se lembra que tem três aumentos aqui, ó. O primeiro é aqui, o segundo é aqui, o terceiro é aqui. Aumentos são dois pontos altos juntos, ok? Cheguei nesse ponto aqui, junto do meio. E faço uma, duas, três correntes. Faço um ponto baixo dentro desse ponto baixo. E termino com outro ponto baixo no ponto alto seguinte. E ficou um picô. E vou fazendo pontos baixos. Até chegar essa separação de dois pontos baixos aqui do meio, ó. Faço um ponto baixo. Laço a minha agulha. E eu vou contar na primeira carreira de pontos baixos, ó. Um, dois, três. Então, é três carreiras abaixo. E pegar o mais próximo possível do mesmo ponto. Daí, eu boto a minha agulha pela frente, ó. E ela vai sair aqui, ó. Boto pela frente, vai atrás e sai na frente novamente. Passo meu fio e começo um ponto alto, ó. Mas eu não dei a última laçada que terminaria. Laço a minha agulha de novo, eu vou no ponto seguinte e começo o ponto alto. Mas não dou a última laçada. Agora, eu laço todos os pontos juntos. E no outro ponto baixo que sobrou, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer novamente aqui o meu bico, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Se fica mais fácil pra você do que identificar os dois pontos juntos. As vezes, com fios escuros, se você tá trabalhando em outra cor, é mais fácil contar, né? Um, dois, três correntes. Faço um ponto baixo dentro do último ponto baixo. E faço mais um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Ó, como ficou. Vamos fazer novamente o nosso meio, que tem o relevo. Então, ó, fiz um ponto baixo no primeiro. Laço a minha agulha. Um, dois, três. Que é a primeira carreira que tem pontos baixos. E bem embaixo do ponto que eu trabalhei. O ponto baixo aqui em cima. Peguei a minha agulha de forma relevo e começo o ponto alto, mas eu não termino. Novamente, lacei a minha agulha. Ó, a forma pra fazer o relevo é, entro no ponto, passo por trás e saio na frente. E começo a fazer o ponto alto. Agora, eu tenho dois pontos altos na minha agulha e o ponto baixo, ó. Finalizo todos juntos. E aqui ficou um ponto baixo, que eu também faço, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Um, dois, três correntes picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos fazer o relevo do meio, trabalhado em relevo. Um ponto baixo. Lacei a minha agulha. Um, dois, três. Um, dois, entrei, saí na frente. Puxei o meu fio, passei uma laçada. Novamente, no seguinte, entrei e saí na frente. Puxei o meu fio, passei uma laçada. Tenho três fios na minha agulha. Vou laçar e passar em todos. Ficou um ponto baixo aqui, que eu vou fazer outro ponto baixo. Tá vendo como é bem tranquilo? Se você tá com dificuldade, vai treinando devagarzinho, que você consegue. Presta também bastante atenção no vídeo, pra você entender o ponto. Daí, você primeiro tenta entender, depois tenta fazer. Vou fazer toda a minha carreira, e depois nós vamos fazer a última parte do acabamento. Finalizei com um ponto baixo aqui na última corrente. Ó, a minha peça ficou certinha, bem bonita. Agora, nós vamos fazer o acabamento em torno da peça, ok? Agora, você vai fazer pra se adequar conforme o seu ponto. Ó, eu vou fazer uma corrente só pra virar, e vou ir colocando pontos onde eu acho que fica mais adequado, ó. Principalmente nessa parte, já que onde tem os pontos altos, eu posso ir botando dois pontos altos, que pra mim fica uma contagem bem boa. Tá vendo que pra mim fica bem bom. Se o seu ponto for muito apertado, pode colocar três. Se for muito frouxo, pode colocar um, intercalar. Você vê como você acha que vai ficar melhor, ok? Ó. Agora, nós vamos virar. E eu vou virar minha peça pra ficar mais fácil de trabalhar. Essa parte, ela tem que ser sempre bem adaptada pro seu ponto, tá? Eu só vou dar algumas dicas que vão ajudar na sua peça, ó. Que eu vou fazer uma corrente. Vou vir nessa primeira corrente, que é o meu primeiro ponto do bloquinho de três. e fiz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu não vou trabalhar na corrente, vou direto pro próximo bloquinho. Um. Dois. Três pontos baixos, tá vendo? Ó, novamente. Um. Dois. Três. Tá vendo, ó? Se eu trabalhasse nas correntes, pra mim ia ficar muito ponto. Então, ela ia dar uma retorcida. Ou uma, é, embabada, na verdade. Se você acha que o seu tá muito apertado e precisa daquele ponto, você bota um ponto baixo na corrente. Se você vê que tá ficando bem retinho, é só não colocar. Como no meu caso, eu não vou colocar. Ó, e agora vou terminar o último bloquinho com três pontos baixos. Ó, pra ter certeza como ficou, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar de duas formas aqui, ó. Na parte branca, nós vamos fazer meio ponto alto. E na parte marrom, nós vamos fazer pontos baixos. Se o seu teve muita diferença no tamanho aqui, você pode fazer até o ponto alto mesmo. No meu caso, meio ponto alto já dá certo, ó. Vou colocar dois meio pontos altos em cada ponto. Ponto alto que tá de lado, ó. Tá vendo? Um, dois, no próximo, um, dois. No próximo, um, dois. No próximo, um, dois. Ó como ficou. Agora, eu vou fazer pontos baixos. Entro aqui, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E aqui, ó. Essa partezinha aqui do meio, eu não vou trabalhar nas correntes. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Pra ficar mais retinho, ó. Um, dois, três. Pulo a corrente. Um, dois, três. Pulo a corrente. Um, dois, três. Ó, tá vendo como ficou bem retinho? São truques que vão te ajudando. Então, você tem que ir se adaptando ao seu ponto. Aqui, eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou continuar a fazer dessa forma e dessa forma. E aqui, até chegar ao final. E vou mostrar a minha peça prontinha pra vocês. E assim ficou a nossa peça finalizada. Olha que linda que ela ficou. Eu amei o resultado. Eu espero que você tenha gostado da peça. Tenha conseguido fazer. Eu passei de modo mais rápido. Porque nós já fizemos o tapete. Já fizemos a tampa. E é os mesmos pontos, tá? Eu fiz o vídeo porque ajuda bastante na contagem. Você não precisa ficar contando toda vez que quer fazer. É só assistir o vídeo. Então, se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. E pra ver mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram. Que é arroba marialuizacrocheteria. Um beijo e tchau, tchau!